Olá pessoas! Hoje vim ensinar esse boné bordado inspirado na viseira de Jojo Toddyn. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Com tinta preta de tecido, pinto as letras brancas que tem o meu boné. Todo o processo será o mesmo. Passo cola mais ou menos no formato da pedraria, com o palito peg-strass, pego a pedraria e colo. É muito fácil, só precisa ter paciência. É como montar um quebra-cabeça. A pedraria da viseira de Jojo é toda na cor grafite. Eu utilizei a cor prato, porque tinha bastante delas por aqui. Dá pra fazer com a cor que você preferir. Coloquei várias sacolas dentro do boné para facilitar a colagem. Passo a cola e colo a pedraria. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Ficou pronto! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!